Música Distribuidora Santa Catarina, variedades em chocolates, cestas, artigos para festas, embalagens, setor completo de frios. Todo tipo de maquinário para sorveteria, padaria, restaurantes e supermercado. Nova loja na Avenida da Moda, 2055, em frente ao Ginásio da Barrinha. Direção de Sérgio e Ana Paula. Telefones 3522-7398 ou 3526-7147. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias, da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Power, restaurante e lanchonete. Almoço todos os dias, de 11 às 14 horas. E jantar das 19 às 21 horas. Prato feito mais a salada à vontade, por apenas R$ 10. Sucos, refrigerantes e deliciosos salgados. Experimente também nossa parmegiana. Power, restaurante e lanchonete. Avenida da Moda, 2650 em Passos, em frente ao CPN. Em breve, Happy Hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada. ministério do Brasil. Tchau, am I? C Inspira. C Transcrito com o CPN, Quadra Esportiva do Cangeranos, um lugar especial para bater uma bolinha com os amigos, aluguel mensal ou diário. Anexo barzinho com tiragosto especial e aquela cerveja super gelada, atendimento especial. Reserva-se pelo telefone 999779188. Ao lado você encontra tudo em pães, doces, confeitarias em geral. Na panificadora Pão Nosso, o pão nosso de cada dia. Quadra Esportiva do Cangeranos, Rua Cangeranos 765, Bairro Cangeranos em Passos. A Câmara Municipal parabeniza Passos pelos seus 160 anos de emancipação, trazendo consigo uma história de tradição e crescimento que orgulha a todos nós cidadãos pacenses. Feliz aniversário, querida Passos! Boa noite, está começando mais um Corneteiros da Bola, hoje direto aqui da Toca da Raposa. Dois, né? Esses cruzeirenses, eu vou te falar, viu, que fase. E com os nossos convidados, né? Nossos companheiros aqui do dia-a-dip. Primeiro vou cumprimentar o Marquim. Marquim, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Otávio. A todos aqui, em geral, né? Não dá para falar o nome de todos. Daqui a pouco a gente vai falar o nome de todo mundo aí. Pessoal aqui da Toca da Raposa, nos recebendo hoje. Estamos aí para mais uma quarta-feira cheia de futebol. Eu, Marquim e Inac. Tudo bem? Boa noite. Já passou a ressaca de domingo, está tudo bem? Eu estava muito preocupado com você. Não se preocupe, preocupe com o seu time. Boa noite, Otávio. Boa noite, a rapaziada aqui da bancada. O Zé Geraldo, meu grande amigo. De longa data. Não gostei de ficar nesse lugar aqui. Vou explicar por quê. Eu olhei para a direita, a bandeira do Grêmio. Olha lá. Eu amo o Grêmio. Eu também não gosto do Grêmio. Sou solidário a você. Cabeça inchada. Você preferia uma bandeira do Bahia aqui? Podia ser do Bahia. Aguentar a sábado de tri rebaixada é difícil. Mas beleza. Um abraço também aos companheiros Zé Cáscara, Vitor Hugo. O Chicuto, o Luquinha. Já cumprimenta o Chicuto e o Luquinha. A Vidalinha. Que vai falar do jogo, do jogo de volta, do Novo Horizontino. Chicuto. O celular dele está tocando. Está tocando? Luquinha, boa noite. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouco do jogo. Boa noite, Otávio. Boa noite, Marquinhos. Ináclito, Chicuto, Vidala. Vitor Zé. É um prazer estar aqui novamente no Corneteiros. Obrigado. Vidalinha. E Otávio, beleza? Erramos placares de quarta-feira passada. Não, mas erramos bastante. Bastante. Sorte que eu nem engrossiou. Eu acertei o do Corinthians, lembrem aí, viu, gente? Então a culpa é sua, Marquinhos. Grande abraço. Mas errei o do Vasco. Errou o do Vasco também. O que a gente mais estava torcendo, porque você não errasse, infelizmente. Um abraço para a galera aí da WebTV Passos, dos Corneteiros da Bola. Agradecer o Zé Geraldo, toda a sua família pela recepção aqui. E eu já gostei do lugar que eu estou, viu? Olha lá. Eu olho para trás, tem uma bela bandeira ali do Corinthians, ó. E escrito campeão. Coisa que nós mais temos sido nos últimos dez anos, né, Chicuta? Um abraço, então, para a galera. Daqui a pouquinho nós vamos cornetar todo mundo aqui nos Corneteiros da Bola. Então, beleza. Chicuto, obrigado pela presença. Uma boa noite. Eu que agradeço, Otávio, por ter vindo aqui, né? Para participar desse programa que é líder de audiência. Valeu, Chicuto. Vamos falar um pouco do jogo, Luquinhos, Chicuta. A gente teve alguns lances, né? Ao vivo, o Marcelo Chaves, né? Tinha publicado. Está ligadão. Mandar um abraço para ele, para o Olinto, para o Broa lá, o Flávio, né? A Maria Freitas, o Bangu Master direto lá de Itaú de Minas. É, pôr uma vitória, né? É sempre bom, um a zero, fora de casa, no mata-mata. Mas o Novo Horizonte, ele errou muito gol, né? Perdemos, sim, Otávio. A gente teve a chance de matar o jogo ali no segundo tempo. Mas tem que dar merda também, que eles têm um grande goleiro, um ótimo goleiro. O time lá de Lavras. Mas fica aquele sentimento que podia ter sido mais, né? Mas, claro que é uma grande vantagem. A gente joga em casa e tem a obrigação de sair com a classificação no sábado. O jogo é sábado, 14 horas, ela no Estéril, com transmissão da Web TV Pass. Todo mundo aqui vai estar presente. Naka, alguma pergunta aí do jogo? O primeiro é, é claro, parabenizar tanto o Luquinha como o Chicuto, o doutor Laércio, os dirigentes do time do Novo Horizonte, que todos sabemos que é um campeonato caro, né, Luquinha e Chicuto? É um campeonato caríssimo. Mas a credibilidade que eles têm perante aos empresários, alguns torcedores, deputados, médicos, isso aí, né, Luquinha, ajuda muito ver alguns patrocínios para ajudar nesse campeonato que é caríssimo. É, ô Nacli, graças a Deus a gente vem em torno de quatro anos que esse trabalho aí, e cada vez vem crescendo mais, né? E nesse ano agora, de 2018, a gente teve o intuito de participar desse campeonato, fizemos algumas reuniões, conversamos com nossos colaboradores, conquistamos mais também, né? E através disso a gente conseguiu colocar a equipe nesse campeonato, que é muito forte. Na verdade, eu nem, assim, a gente fica um pouco apreensivo, né? Pensei que até a primeira fase ia ser muito difícil, conseguimos passar, conseguir a vitória lá. Agora temos a chance de a gente já estar em umas quartas de finais onde são só oito times, dentre 28, né? Então, desde já, já estou muito satisfeito com a minha equipe, e tomara que a gente siga nesse caminho e continue nesse rumo que está tudo certo. O Fernando não jogou o último jogo, né? Não, não. Então, ele já está confirmado, e o Wesley também está de volta? Ele volta, o Wesley volta, o Marquinhos machucou, o Marquinhos Itaú machucou. É, mas ele jogou, sabe, domingo passado? Jogou, ele jogou o segundo tempo. Existiu uma preocupação, devido à distância do jogo lá em Lavras, no comprometimento dos atletas. Mas, pelo visto, o resultado positivo aí mostra que todos se comprometeram. A equipe foi praticamente completa para lá, Luquinhos? Fomos, sim, fomos com 18 atletas. Todo mundo que a gente falou no meio da semana, todo mundo foi, até agradeceu o pessoal. Uma viagem muito longa, a gente saiu daqui 9 da manhã, chegamos 11 da noite. Então, bem cansativo. Mas foi uma viagem proveitosa, todo mundo foi batendo papo, conversando, foi muito legal. Ainda mais com a vitória, né? A gente voltou bem satisfeito de lá. A volta foi melhor. Bem melhor. A volta foi melhor. Bem cansado. Vim perguntar para o Chicuta, que não nesse último jogo, mas no último jogo da primeira fase, treinou o time, o Luquinhos estava suspenso. Ô, Chicuta, por que teve aquelas mudanças? Você acha que com as mudanças, o time caiu um pouco e acabou tomando o gol? Ou foi, eles acharam o gol? Não é. Nossa equipe já vem, já no segundo tempo, já considerando normal o recaimento da nossa equipe. É devido, acho que, é o número de jogos. Nós está participando de dois campeonatos com os mesmos atletas, entendeu? Eu acho que é isso. No segundo tempo, a equipe vai de cair. Ela não surpreendeu o domingo passado, porque foi do começo ao fim o time bem aguerrido. Eu falei assim, se nós continuarmos assim, nós passamos de fase, né? Fiquei até alegre. Porque domingo lá foi um rendimento surpreendente para nós. E o Luquinhos, que estava lá de fora, vocês sabiam que o empate estava dando os dois ou vocês ficaram sabendo como a gente ficou sabendo na hora? Não sabia, não. A gente trabalhou com a hipótese de não empatar em momento algum, né? Só que a equipe não conseguiu desenvolver um jogo, um bom futebol naquela tarde, né? Então, a gente ficou sabendo através do Zé, do Alexandre, do Abdala, que fizeram as contas lá, né? Nosso time estava doido em cima deles, ainda começou a pedir para acabar o jogo, né? Estava classificando os dois. É porque na transmissão, né? O Nácteo pode falar também, a gente estava achando estranho, porque parece que o Guapé estava fazendo cera, estava tranquilo, estava perdendo o jogo e estava caindo, o jogador caindo. E o engraçado, que na semana anterior, tanto eu no Bola na Rede, como o Zé Ká no Bola no Ar, havíamos dito que com a diferença de um gol lá, que o Novo Horizontino se classificaria com o empate. Mas na hora do jogo, nós esquecemos. Aí que o Abdala surgiu lá com um dos organizadores do campeonato, né, falando que esse resultado o Novo Horizontino estaria passando. Ainda durante a transmissão, Nácteo, nós falamos que se tivesse terminado 3x2 ou 4x3, ia para o sorteio. É verdade. Lembra que nós comentamos... Na hora que a gente falou de sorteio, eu imaginei, eu nunca vi um regulamento de sorteio, né? É, não, mas normalmente os campeonatos quando terminam tudo empatado, os critérios de empate... No caso do sorteio, seria realizado na hora ou após? A gente não tinha essa... Normalmente, Marquinho, é realizado no dia seguinte na sede da instituição que organiza o campeonato. Teria que ter os três representantes juntos. Mas o sorteio seria entre a equipe do Novo Horizontino e do Barreirinho, São Sebastião do Paraíso, né? Porque o sorteio, para quem tem... Na CBF, hoje a gente estava até comentando no grupo isso, é depois de cartão amarelo e depois de cartão vermelho, que são os dois últimos... Se empatasse tudo, né? Mas no caso da Alterosa não tinha isso. Era só nos gols mesmo, gols pró, gols contra e... Novo Horizontino teve um gol a mais... Teve um gol a mais, por isso que classificou. Otário, o Isaías Oliveira está só dando um boa noite e mandando um abraço ao grande amigo Lucas, goleiro da Ept Comercial. Quem que é? Eu não ouvi o nome. Isaías Oliveira. Isaías Oliveira. Ah, Isaías, lateral esquerdo. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, grande amigo. Mas goleiro de qual comercial? Comercial do Raimundo, né? Aqui, Dio? É, mano. Deixa eu te falar uma coisa, Nath. Não sei, ele era goleiro, foi jogador de linha. Foi do comercial. Fez gol de mão. Não, esse aí já foi na outra fase da carreira do Luquinha. Quando ele passou a ser atacante. Mas foi do comercial do Raimundo que ele foi contratado para ser goleiro do clube esportivo Paciência, Futebol e Cultura, do qual eu era lateral direito e o Luquinha era goleiro. Acabou. Ah, pergunta pra ele. Eles que fecharam as portas. Pergunta pra ele. Luquinha ou Luquinha? Luquinha. Qual que é a escalação do Paciência? Luquinha no gol, me dá na lateral direita e acabou o time. O Edmar que joga no Amador hoje era centroavance do time. Tinha a galera boa que tá jogando aí hoje. É mentira, Luquinha? Não, é verdade. Tinha um banco bom, né? Só mandar uns alôs aqui pro Carneirinho, pro Mário César, pro Ilha, pro Ilha Ribeiro falando que essa toalha aqui do Mengão tá bonita. Esse Kim aqui que ele falou tá bonito. Olha lá, essa bandeira do Mengão ficou bonita aí, hein, Kim? Kim é o proprietário aqui. O Nack podia ler só... O pilhinho dele é Eric. O Theo mandou uma pergunta aí pra você, Nack. Queria responder a você. Responde o Theo Lemos aí. Nosso grande amigo, o Theo Lemos. Tô vendo que saudações corintianos. E mais pra baixo? Mas vamos lá, então. Deixa eu ver. Eu faço, eu faço em nome do Theo. Quanto com o Sanzo no domingo? Eu não? Cinco anos na sua casa tem televisão ou não, o Theo Lemos? Vereador. Você respeita o Edil. Compra uma televisão, mas não tem televisão. Falando em goleiro, o Alisson tá mandando um abração, goleiraço, né? Pegou muito lá domingo. Pegou muito também, né? Todo mundo tava elogiando. Queria perguntar pros dois, né? Eu vejo assim, quando é mata-mata, o time perdeu a primeira dentro de casa, próximo jogo, provavelmente, ele vai pra cima. É tudo ou nada. Isso pode ser bom ou ruim pro Novo Horizontino? Eu acho que é bom, né? A gente tem um contra-ataque muito rápido, que é uma das armas da gente ali com o Joãozinho, com o Paulista, né? Então, com os lançamentos do Fernando, vamos esperar eles, né? Ver qual vai ser a proposta deles, igual a gente fez lá. Chegamos lá, tá falando com o Chicuta, o pessoal entrou, o pessoal que é preparador físico, o pessoal de colete, bola nova, falei, Vixe, Chicuta, pode amarrar o saco aí. Pode, vai ser difícil. Não, vai levar um saco atrás. Mas aí a bola rolou, não tem nada disso, não. A bola é 11 contra 11 dentro do campo, né? Você tá ficando no banco já? Tô, voltei, voltei. Voltou no último jogo. No último jogo. Reforço bom, tá aí. Você deve morrer do coração. Vixe, marido. Pode, só o Chicuta responder também. Você concorda com o Luquinha? Você acha que eles indo pra cima é bom pro Novo Horizontino? É bom, porque aí a gente já vê qual é a proposta de jogo deles, né? É igual o Lucas falou, a gente tem um ataque também rápido, né? Como eles foram pra cima deles lá, aqui não vai ser diferente. E outra, a melhor defesa é o ataque, né? Se nós atacarmos pra conseguir sair na frente deles, aí sim, nós vamos ver o que é que nós faz durante o jogo. E com o Wesley, se ele voltar, né? Porque eu até conversei com ele antes desse jogo, falando que domingo é muito difícil ali, mas que sábado ele ia dar um jeito. Ele e o Fernando ali no meio de campo vai fazer a diferença. Deixa eu saber, você já tá escalando o time? O Wesley vai ser titular, né? O Wesley é titular de qualquer time aqui de paz. Deixa eu dar um recado aqui um pouquinho, ó. Emerson, Pamela. É Pamela, meu irmão. É Pamela? Emerson, Pamela. Volta aqui. É o Emerson e a Pamela. E a Pamela. Quer pegar o microfone? Manda um abraço aí pro meu pai. É o Emerson, irmão do Quim aqui em Bambuí. Aí, Altário. Curtindo os correteiros da bola. Valeu, Emerson, valeu, Pamela. Quero fazer uma pergunta pro Chicuta e pro Luquinha com toda a sinceridade, pelo menos, das duas partidas que nós transmitimos e vimos o Novo Horizontino jogar. Lá, na cidade de Lavras, o Novo Horizontino jogou melhor do que as últimas partidas que vinham jogando, Chicuta e Luquinha? Surpreendeu, viu? É igual a gente falando, que o nosso time tava caindo de rendimento e lá não caiu. Foi do começo ao fim um time bem aguerrido e até o técnico deles lá ficou surpreso também com a nossa equipe. Porque a hora que viu a nossa equipe entrar em campo, eles falaram, nossa, esse time aí, eles falam na humildade toda. Aí o Luquinha sabe falar melhor do que eu porque o treinador conversou com ele. Mas, segundo, com o Lucas que falou, né, o treinador dele falou, nossa, essa equipe entrando assim, assim, e eles lá, os caras tudo preparados com o preparador físico. O Luquinha até me falou, falou, e hoje vai pra eu preparar o sacote, mas o onze vai pesado. Aí depois, igual o Lucas mesmo comentou aí, começou o jogo, foi normal e o time foi do começo ao fim. Não entregou de jeito nenhum, foi bem aguerrido e eu achei que o time nosso surpreendeu. e se jogar com a mesma garra sábado, eu acho que nós temos tudo pra sair com a vitória e uma grande vitória. É, mas, igual vem frisando, a gente, isso é até um assunto de vestiário, na extraia nossa, a gente fizemos um belo segundo tempo em Guapé, começamos meio devagar, mas conseguimos o empate. No próximo jogo em Paraíso, fora de casa, 3x3, jogamos muita bola também. E não foi diferente agora em Labras, então eu acho que o time nosso vem apresentando futebol melhor fora de casa. Então a gente tem que mudar, tem que começar a jogar bem também dentro de casa, né? A gente fez até uma boa partida contra Barreirinho, mas já contra Muzambinho não jogamos bem, contra Guapé também não jogamos bem, então tem que mudar essa mentalidade agora. Ô Luquinha, porque o Novo Horizontino é muito forte aqui em Passos, mas já está acostumado com os adversários. Essa competição, todo adversário que a gente vai jogar é um time que você não conhece. Isso, isso. E pode ter prejudicado também o Novo Horizontino? Também sim, creio que sim, porque a gente é acostumado a jogar aqui, você vai jogar contra o Palestra e você escala o time deles antes de começar o jogo. Vai jogar contra o Caram, sabe quem é todo mundo. Agora, pessoal, a gente acaba não conhecendo, né? Você chega 10, 15 minutos até para ver o estilo do jogo. Contra também, né? A equipe adversária também não conhece. Também, também. É um ponto positivo. Então, uma pergunta para todo mundo. A Copa União é o campeonato brasileiro e a Libertadores é a Copa Alterosa? Pode ser, pode ser, né? Mas, assim, na proporção, às vezes, a gente conhece alguns times, né? Em nível de campeonato. Em nível, né? Aí sim. Sim, mas assim, o que pode ter acontecido também para esse jogo ter jogado melhor do que as outras partidas foi também o SUS que levou na primeira futebol. Verdade. Aí o time falou, gente, nós temos condições, né? Vamos... Estava na hora de acordar, né? Agora, a gente vem com muita infelicidade nos finais do jogo, tomando muito gol de cabeça. A gente disputava o campeonato no Glória, onde a gente tomou três gols no campeonato todo, sendo campeão. Durante a Copa Alterosa a gente tomou 11 gols. Essa foi a primeira partida que a gente não leva gol, entendeu? A defesa atua muito bem. Então a gente tem que melhorar nisso aí. E tem um grande goleiro, né? Tem um grande goleiro, que é o Alhos. E... tivemos a infelicidade contra o Guapé de tomar o gol no final. Em Muzambim tomamos o gol no final, tudo depois dos 40. Em São Sebastião do Paraíso também, aos 44, tomamos o empate. Então tem que ficar ligado o jogo todo, né? Pra não acontecer isso. O Luquinha, das equipes que ainda estão na competição, Lavros é bem longe, dá uns 300 quilômetros, né? 240. 240. É a cidade mais longe aí, do... Não, pelo que eu... Da Alterosa ou tem... Tem mais. Tem mais longe aí. Pelo que eu dei uma analisada lá, tem em São Lourenço, né? Dá 330. Parece que Itapeva... São Lourenço dá 330. Itapeva, se eu não me engano, dá 404 quilômetros. Quem você prefere para o final? Real Madrid? Uai. Uai, tem que saber. Ô, Tavim, só mandar um abraço. Manda um abraço para todo mundo aí, Mara e Eric, né? Está aqui a patroa, né? Mara e Eric. Mande um abraço para a galera do... Do Calda Toca da Raposa do Rio. Deixa aí, manda um abraço para todo mundo. A Joseli e o Gomes. Aí não, é Joseli Gomes. Que é a mulher do Jair. Lógico, grande Joseli. Jair do RBM. Você está ficando esperto, Ná. Do RBM está ligadinho com vocês, mandando um abraço para o Chicuta e toda a equipe do Novo Horizonte. É falar do Jair. Jair do RBM. O Jair que sempre ajuda, né? Sempre é companheiro de vocês. Isso, é um parceiro nosso. E o Jairinho ajuda muita gente mesmo. Mandar um abração para ele. Ele recuperou da cirurgia, deu tudo certo. Assim, por mais que o Tales secou muito, deu tudo certo, né, Chicuta? Um abraço aí, Jair, para você aí e toda a sua equipe aí do posto da RBM e agradecer ele também, né? Pelo patrocínio de umas bolas que ele doou para a gente. Jairinho é companheiro há muito tempo, né? É companheiro de muitos anos. Sempre que a gente vai até ele, ele nunca falou não para a gente, né? É, é um pessoal e ajuda muito a Jairinho. E outros clubes, muitos clubes, né? Um abraço, Jairinho. É, sempre que vai nele, a resposta é sempre positiva. Positiva. Jairinho, Chicuta, falar em patrocínio... Hã? Como é que é? Falou que, ó, não escuta o Abdala, não, que ele não jogou em ponta direita nenhuma. Mas, ó, Leandro... Não, não, não fui ponta direita. Ele escreveu assim, ó, quer ver? Otávio, escutar que o Abdala foi ponta direita, aí não. Eu não fui ponta direita, fui lateral direito, Leandro. É um pouquinho antes. Que atacava muito. Mas quando eu jogava, não precisava de ponta, que eu ia e voltava. Eu atacava e defendia. Pergunta aí, Marquinho. Falando em patrocínio, igual você destacou, e o Jairinho é um grande parceiro, ele sempre foi mesmo. Mas como que tá aí, a gente sabe que é altos gastos pra disputa da alterose. Tá dando pra controlar, fechar, tudo certinho? Ó, Marcos. Ou tá com muita dificuldade? Quando a gente vai jogar aqui, a dificuldade é maior. Quando a gente vai sair, a dificuldade é menor. Por quê? Lá em Lavras, agora, é porque nós tivemos que ir pagar almoço, né? Porque nos outros jogos mais perto, a gente, ou seja, contribuiu com o lanche com a gente, a gente já faz outros lanchos também pra levar, porque a gente, às vezes, leva uma mulher de jogador, entendeu? Aí tem que ter um lanchinho a mais na hora que a gente volta. Mas, assim, dá pra controlar nas viagens de ida. Agora, quando é aqui, fica em torno de 1.050, 1.200, mais ou menos, o jogo feito aqui em casa. Porque tem arbitragem, né? Tem a viagem do jogador, aí fica bem mais complicado pra gente. O município tem ajudado aí com o quê? Com a prefeitura. A prefeitura ajuda nós com o ônibus, né? Com a condução. E tem o sindicom, que ajuda na ambulância aqui, né? Nós estamos com a ajuda também do deputado Renato Andrade, doutor Rodrigo Maia também, é um colaborador nosso de muitos e muitos anos aí, que já entende. Então, tá dando pra fechar, tá dando pra levar. Tá dando pra conduzir. É, até, você falando aí da prefeitura, até saiu um assunto agora, essa semana, de um, eu não vou citar o nome, de um desportista aqui da cidade, que, através de um grupo de WhatsApp, estava questionando, a prefeitura está nos ajudando, entendeu? A prefeitura está nos ajudando, dizendo que estavam ajudando com alimentação, com outras coisas. Quero deixar bem claro aqui, o que a prefeitura nos ajuda é com o transporte. Que o Mamão me prometeu, cumpriu, o Renatinho prometeu, cumpriu, tá dando tudo certo. Tá bom? Você pode falar, Lucas, nós não temos rabo preso com ninguém. É o... Fala! É o Alexandre Lino, o boy, ele é lá do nosso bairro, e não sei o que é que ele tem contra a gente, que a gente nunca fez nada de mal pra ele, mas é uma pessoa, eu estou achando que ele está com dor de cotovelo. Porque eu não sei o que é que acontece. Tem que falar quem que é. O pessoal tem que saber a pessoa que ele é. Às vezes ele vai lá, acha que está pegando o mundo e o fundo, lá fazendo as coisas, e não é desse jeito. A gente, aos trancos e barrancos, igual eu estou falando para o Marcos aqui, a gente... Às vezes é algum mal entendido, né, Chegudo? Porque o boy também é um rapaz aí que luta também, corre atrás de patrocínio também, nas competições que ele vai. Vocês são todos do bairro ali, eu acho que é tudo parceiro um do outro, com certeza. Não, o boy é corneteiro, meu, o maior corneteiro do Brasil. Fala assim do boy, não sou o bolinho, meu amigo boy. Mas é corneteiro. Mas é corneteiro. Deixa eu perguntar para o Luquinha, por exemplo, um jogo importantíssimo sábado, vai ter alguma preparação antes, um bate-papo com a rapaziada, de repente concentrar, qual é o que você falou que ele disse? Quem der, hein? Quem der, hein? Um tipo assim de reunião antes do jogo de sábado. Só que eu prometendo a pergunta dele, juntando com a do Marquinhos, respeitando muitos adversários, lógico, mas vamos supor que no caso vai para uma final. Pode ser que fique em um hotel para ter uma preparação melhor, alguma coisa, ou vocês nem pararam para pensar nisso? Na verdade, eu nem pensei nisso, não. Porque eu prefiro sofrer depois, sofrer antes da hora. É verdade. Então, mas aí vai, para esse jogo, vai ter uma preparação antes, uma reunião, vamos dizer. A gente tem um grupo de WhatsApp, porque a gente tem jogador de cinco cidades, então não fica viável vir um dia antes. A gente pede para estar chegando mais cedo ao estádio, entendeu? A gente bate aquele papo dentro do vestiário mesmo. Aquela pré-eleção. Isso, e a gente vai conversando através do nosso grupo. Isso faz diferença, né, Marquinhos, chegar antes, né? Ah, faz bastante. Porque leva a Darcy... Nó! Nem me recordo. Final da CIP. Final da CIP, faltando 15 minutos para começar o jogo. Não tinha chegado ninguém da nossa equipe, quem estava lá presente. Vocês também foram bobinhos no torneio da CIP, né? Isso, repetindo o quadro. Só tem jogador que está no Fluminense hoje, titular para jogar. Richard. Revelaram o Richard. Richard, né? Quem revelou foi o DC. Lá em São Sebastião, no Paraíso. Mais algum? Tem? É, só o Richard. Não, só o Richard. Não, por enquanto, por enquanto só... Mas lá em Paraíso, o Richard era conhecido como Richard Estrela. É, o Richard Estrela. E joga muito. E joga muito. Mudou o Fluminense. Mudou o Fluminense. Homem de confiança do Abel. Agora eu quero saber do Luquinha e do Chicuta, como que surgiu a ideia de disputar a Copa Alterosa. Eu lembro de vocês, no ano passado, acompanhando os jogos da BB, né? No estádio Stirling Soares. Foi a partir dessas partidas que vocês tiveram a ideia, já que o Novo Horizontino, a gente vai lembrar, ficou um ano e meio sem perder uma partida aqui em Passos, né? Foi a partir dessa visão da Copa Alterosa que vocês viram a BB. Você falou assim, ó, parece que o nível é pra gente também. Como que foi a ideia? Ô, Abdala, falou o seguinte, o negócio que você está falando, que a gente sempre acompanhou, sempre tá na vida de campo, né? Aí o Lucas, ele me falou de onde que ele tirou essa loucura. Ele chegou em mim e falou. Falou, ó, eu estou com a ideia louca aí. Eu falei, ó, qual que é a ideia, Gordo? Ele falou, ó, eu estou querendo colocar o time lá na Copa Alterosa. Aí eu peguei, nem falei, nem que sim, nem que não. Eu só falei, ô, Gordo, aonde você foi, eu estou junto. Se você abraçar a causa, eu também estou junto. E aí ficou, que nós já comunicamos com o Zé Carlos, já foi na comunicação, na imprensa, já falou, nós vamos entrar nesse campeonato. Entramos em contato com o doutor, o doutor abraçou a causa também. E foi isso. Ele falou, ó, vou fazer uma loucura. Falei, então estou junto também. Então vamos, né? É, e até assim, porque hoje todo mundo sabe que o Novo Horizontino e o Oriente acaba sendo uma equipe só, né? Estão bem coligados. É passos, né? É passos. E o que acontece? Aí a gente, o Regional, a gente entra com o Número de Oriente. Aí eu falei, tive uma conversa com o doutor. Falei, doutor, então o senhor entra no Regional e a gente entra na Alterosa. Quem sabe o ano que vem nós inverte. Regional da Liga, né? Isso, Regional da Liga. Aí quem sabe o ano que vem, se o senhor quiser, se o senhor disputa a Alterosa, a gente disputa o Regional. Então ficou bem conversado e está tudo dando certo até o momento. Então, graças a Deus. E tem premiação, né? Pergunta até do Zé Carlos Carlos? Não, não tem. Não tem. Eu até fiz essa pergunta para o Alexandre no domingo, que ele estava lá, porque eu fiquei sabendo que é de futsal, parece que ele tem 10 mil. 10 mil reais. Isso, aí ele me disse que é um patrocinador forte lá na cidade, que vai patrocinar essa premiação e que o cara gosta de futsal. Mas ele disse que pretende para as próximas edições estar tendo a premiação. E a final, ela é a cidade... Igual no futsal, cidade única, né? Não, não, é ir de volta. É ir de volta. Ir de volta, aí tem que... Para as equipes finalistas. Isso, pelo regulamento, aí tem que ver se tem estrutura para estar recebendo um jogo de final. É, porque o campo lá que vocês jogaram, bem fraquinho, né? Olha, pelo menos o gramado, pelas imagens, não é o que... As casinhas lá no fogo. É, não é o que mostra muito. O gramado não é muito ruim, sabe? Ele está queimado, só que aquela grama japonesa, aquela grama baixa, é um campo muito rápido, onde deixa o jogo muito rápido. Estrutura boa, de vestiário. Não, não, assim, é bem... Precarente. Ô, Nack, dá um alô aí para os ouvintes que estão curtindo a gente. Uma lida aí. Não, o destaque da noite é o bom humor do Nack. Olha, ele tinha que estar no pânico. Mas quando que chama? Hã? Toda hora tem uma piadinha. Por favor, como chama o programa? É Corneteiros da Bola, não é pânico na TV, não. Fernando Silva Modesto, um abraço. Sempre está curtindo. Para a Menguista. Diogo Moraes, boa noite, galera. Não precisa chegar aí, ele está vendo. Diego André, manda um abraço para o Carneirinho X9. E o Marquinhos Rocha fez um testamento aqui, né? É um atleta. Você consegue ler ou está difícil, né? Consigo. Enxerga, lê. É, mano, por isso, é. Não, aqui dá aula. Não, mas a letra dele... Esse pessoal do Novo Horizontino está de parabéns. Pela luta, pelo empenho. Vocês são merecedores por tudo que vêm fazendo. A gente vê o tanto que vocês batalham junto às dificuldades e dão conta do recado. Deus abençoe sempre vocês. Marquinhos Rocha, que é o Marquinhos Itaú. É uma grande pessoa e vem nos ajudando aí. Felizmente, entrou no jogo lá. Primeira bola dele, meteu o Robinho na cara do gol. Não muda, não. Joga muito. Joga diferente. Infelizmente, sentiu, né? Sentiu. Vai ter que ficar uns 15 dias parado. O Diogo também. O Diogo está parado também. Fez uma ressonância e está esperando sair resultado. E o Diogo Moraes, estou aqui curtindo vocês aqui em casa de repouso e lavamento. Tive que fazer a cirurgia, mas estou bem, graças a Deus. Grande Diogo Moraes. Carneirinho, boa noite. Olha só um carneiro aí. O Alex Vitor aqui manda só uma caretinha. Luiz Henrique Lemos, que é o ex-ponta-direita do Esportivo. Sempre ligado para a gente também. Boa noite, Nacro. Boa noite, turma do Amendoim. Já está cornetando. Já estamos cornetando. Está certo. Rob Salencar, grande Rob. Cadê o Rob? Está ali. Está ali no fundo. Está ali. Estou ouvindo e vendo ao vivo. Luiz Silva, Nacro, sempre torcendo e orando pelo Fera. Obrigado. Meu irmão que hoje foi internado. Valeu, Luiz. Ó, no meu primo, lá de São Carlos, curtindo a gente, o Luciano e a Camila. O Líder Ribeiro, o Lúcio, segue o Líder. Aliás, recorde hoje, hein? Quantas pessoas acompanhando. É, graças a Deus. O Luquinha vem aqui, o Chicuta. O nome do Santino em peso, né? Vai ter cantorinha daqui. Vai ter cantorinha daqui. Hoje vai ser um estilo Bem Amigos? É, você vai ver. Zé Geraldo vai cantar. Vai ter moda de viola. Ele é amigo do presidente? Ô, Abdala. Sabe tudo, Abdala. Grande Zé Geraldo. Diga-me, Marcos Silveira. De quem é a organização da Copa Alterosa? Qual que é a instituição que... A Copa Alterosa são duas empresas que organizam. Na verdade, as duas empresas organizam as competições da Alterosa. Uma que é a CEENG, né? E a AROA, que é a Associação Regional de Oficiais de Arbitragem. Não tem nem uma emissora envolvida, não. A TV Alterosa. A TV Alterosa. A TV Alterosa. A TV Alterosa, que dá toda a chancela. Tem possibilidade de estar transmitindo? Não, transmitindo não. Mas todos os dias, praticamente, tem informação no jornal da TV Alterosa. Mas vai ter transmissão. Vai ter na web. Vai ter na web, TV Passa, exatamente. Já que falando da transmissão, convidar todo mundo. Primeiro para ir no estádio, né? Ficou no horário bom, num dia bom. Não tem jogo, não tem nada de tarde. Quem toma joga... Deixa eu fazer uma pergunta agora. Se classificar, a festa vai ser no Zé Geraldo ou no Tchão? Já quero saber. Eu não sei. Eu sei que eu vou ver. Por favor, de fazer uma lá, uma cá. Uma cá, exato. Começa lá e termina aqui. Dá tempo. No sábado, outro no domingo. O Fortaleza do Domingo até 7 e meia, nós já embala, né? Já vai tudo. Já vai. Quem bebe sua cervejinha segunda, sábado de tarde, em vez de beber no bar, bebe no estádio, vê o jogo que torce no Brasil. Isso, vamos. Segunda é feriado. Segunda é feriado. E o Novo Zotino joga domingo também, viu? Joga domingo? Copa União. Copa União. Joga contra o Coliseu. Não, é na segunda, não é? Não, é no domingo. No domingo? Olha, não, o Gorda estava falando para você, mas chegou uma nota hoje da Alterosa. As equipes classificaram para a quarta de final. É obrigatório estar em uma reunião em Varginha, dia 14, 7 e meia da noite. Então, mas eu vou pensar nisso, depois de conseguir a classificação, né? É, vamos tentar a humildade. Tem um provável cruzamento já das quartas? Não, aí depois pega os melhores, né? O time que passou, o melhor primeiro, contra o pior. É por isso a importância de se classificar com uma vitória, né? Ah, porque os pontos acumulam. Os pontos vão sendo acumulativos. Ah, é igual o Paulista. E depois faz igual na Libertadores também, que o primeiro melhor colocado, pega o décimo sexto, aí no caso é o primeiro contra o oitavo. É igual o Paulistão. É. É igual o Paulistão. Paulistinha, né? Que o NAC ama. Igual era o Brasileirão. O primeiro melhor colocado, pega o Vasco. Ah. Pega o último. Mais uma do NAR. Hoje ele está. Hoje ele está. Ele falou que em dez campeonatos o Santos ganhou quanto? Paulistinha? Em dez, ganhou nove. Quer dizer, é o melhor campeonato do Brasil, né? Não, é engraçado. Ele ganhou nove. Ele ganhou nove. Peraí, peraí. Deixa eu fazer primeiro. Qual é o campeonato estadual mais forte do Brasil? Mais forte? É. Em um. Uai, eu acho que o paraense é... Lá foi, sai o Iago Pikachu de lá. Paraense. E o Pikachu está cotado para substituir o Daniel Alves. Você sabe disso, né? O campeonato paulista... Isso já é jogada para prejudicar o Vasco. O campeonato paulista, eu torço para o Santos e contra todos os paulistas. Não é que eu goste de São Paulo, não. Mas o campeonato paulista... Quem tem mais título brasileiro, mais libertador, mais mundial. Os criocas ou os paulistas? Mas eu quero saber o seguinte... Não, não. Não, eu não tenho esse número em mãos para poder te falar. Mas sempre se tem números em mãos, não. É claro que é o paulista. Não, mas eu quero saber... O Santos faz quantos anos que o Santos está ganhando paulista? Não, faz um que ele não ganha. Então, quem é o maior ganhador de paulista até hoje? Faz 10 anos que eles ganham e não passaram o Corinthians em número de título paulista. Não, não tem árbitro que joga para nós. Não, vocês não têm árbitro, não têm torcida, não têm estádio que comporte a torcida. Vai salvar o quê? Não tem árbitro, né? O Dom do Bar gostou, hein? Não acha ruim, não. Se o Kim gostou, eu vou concordar com isso. Concorda com o Kim. Aliás, Daronco vai apitar o jogo com o Corinthians e o Palmeiras, só para lembrar. Ah, não, o Corinthians ganhou. Não, deixa eu falar aqui, mas é impossível um campeonato ser o melhor, o mais disputado do Brasil, tendo o Santos ganhando 9 títulos em 10. Pode reclamar. Você pode falar, eu sei que o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, monta as melhores equipes, o interior é forte, tem grandes equipes. Mas falar em termos de competição, disputa, todo ano dá. Ou o Santos... Ou o Corinthians. Ou o Guarani, Santo André. Ou o Santos, ou o Guarani, entendeu? No Rio... Não, de vez em quando o Guarani do capital ganha também. É, 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 é. Diferentes, muito mais que em São Paulo. São Paulo todo ano é o Santos. O campeonato do Carioca é tão fraco que os quatro maiores times lá não podem ser rebaixados. Isso aí é campeonato? Mas nem São Paulo pode. Pode, claro. Mas o São Paulo foi rebaixado e não caiu? O São Paulo não caiu. O time grande não caiu. O São Paulo foi rebaixado e não caiu. Não foi rebaixado. Não caiu. O time grande não caiu. O PVC falou. Mas é que o Paulista é igual as grandes ligas americanas. As principais equipes não deixam de disputar. É, e o campeonato mineiro também, né? Mas Marquinhos, você falou pra mim esses dias, que dia que o Santos joga? Só pra todo mundo ficar sabendo aí. Ninguém sabe. Ó, ninguém sabe. Qual que é o problema? De repente chega lá... É uma terça-feira que não tem futebol. Libertadores, quarta-feira, quando é numa quinta, ninguém ainda fazia nada. De repente, jogo do Santos. A pinta o celular, os anos já tomando. Por favor, Abdala, você dá ponta direita no setor. Corintiano, Chikuta. Luquinha. Também guista. Também. Qual campeonato que o Corinthians tá disputando? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Santos também. O Vasco também? Também. O São Paulino, 15 anos sem ganhar um título. O Vasco não. Não, disputando tá... Não, nós vamos jogar contra... Vai cumprir tabela, mas tá... Não, cumprir não, tá valendo. Se o Cruzeiro ganhar... É Libertadores. Tá valendo. Tá valendo. Não acabou, não. Se a gente ganhar de dois gols de diferença, nós estamos na Sul-Americana. Ah, exatamente. Mas estamos ganhando na Libertadores. Não, mas tá disputando. Não interessa. Quem se ganhar de 15 a 0, o Vasco classifica? Eu não tenho que tentar botar foguinho. O Vasco, eu vou te falar. O Willian também. O Vasco só tem três rebaixados. O São Paulo, 15 anos sem ganhar um título. Mas nós temos estádio, Willian. Aí, dá. Quantos anos que o São Paulo ganhou um título? 15? Não, aquele de meio tempo não vai. Não, aquele de meio tempo não vai. Mas aí, você tem que ligar. Será o lateral direito do parceiro. Ele tava no auge da carreira. Liga pra LPD. Manda cancelar a Sul-Americana. O NAC comemora título de faxa. É verdade. Eu sou obrigado a concordar. Não, agora é o Odemir, não é o Zé Vitor, mas não. O Nilson Nézio mandando um abraço para todos do Novo Horizontino. No papel, é. E todos os dois times, Mengão e Novo Horizontino. Fala, Chico. O Chico, tu quer falar? Mandar um abraço para o Rodrigão, lá de Uberlândia. Abraço para o parceiro aí, né? Está sempre ajudando. Isso. Ele é também um diretor do clube, né? E está sempre ajudando nós. Um abraço, pessoal, do Novo Horizonte aí. Chico, já fica com o microfone. Paulista. Paulista. Não, já captou. Antes da gente ir para o intervalo... Para o Chico, só responder essa. Então, pode. Qual o campeonato que você acha mais forte, mais disputado? Carioca ou Paulista? Paulista. Pronto. O Rodrigão... Chico, tu sei a gente boa. O Rodrigão falou que o sonho de você e de todo mundo é ver o São Paulo cair, mas nunca vocês vão ver. E o Rafael Lourenço, primeiro, leia o regulamento do Paulista de 90, que o PVC já falou. Não tinha rebaixamento. Mas quem que é PVC? Não tinha rebaixamento. Não, mas quem que o PVC... Eu sou o Zilson e o Gilson Maradão, que é PVC. Agora aqui, Marcelo Ramos. Nácleo, Timão é Hexa, sem faxas, 29 Paulistas, Libertadores e Invictus. Não chora, não. Lê na sequência, lê na sequência. Não tem outro aqui, ó. Do Rodrigo Balonso. Não chegou. Vai aparecer. Não chegou? Então, lê aqui, ó. Lê aí. Esse Nácleo é chato demais. Vem valor. Rodrigão Lange Verlande, o Vascaíno. Ah, ele é Vascaíno. É o primo, né? Gente, beleza. Não dá pra comparar. Trilha é baixado. Não dá pra comparar Vasco com o Santos. Vira, antes a gente... Time do interior. A gente vai transmitir, na web, vai transmitir 14 horas no sábado. Convida o pessoal pra ver o jogo. Quem não puder ver o jogo, a gente curtir na web TV. Mas seria legal que se a gente levasse muita gente pro estádio, né? Pode fazer o agradecimento. E pode fazer pra quem que você quiser, viu? Isso. Primeiramente, agradecer, né? Doutor Laércio, doutor Rodrigo Maia, Renato Andrade, Al Jairo. São Bastenho, Móveis Melinho, né? Tem a parcelaria do Tiquinho. Vou lembrar um pouco. O Chicuta lembra um pouco de lá. Bifão, ajuda aí. Santos Pedido, Zadão. Eu tô esperando falar. Se esqueceu, derrube essa mesa aqui. Supermercado das Nações, tá vendo? Os Adão RG, isso. Os Adão RG, isso. Os bares do Nona, da Débora, do Zé Geraldo. Isso, isso. O Givanildo da... O Givanildo. O Merceari do Niltinho. Açougue do Merceari do Niltinho, isso. O Web TV Pass. Autoescola Alternativa. Bar NT. Posso fazer uma pergunta agora? Quem tem mais propaganda, o Novo Horizontino ou Bola na Rede? Eu acho que é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino. Eu respondo. Depois do intervalo a gente... O Novo Horizontino tem mais patrocínio que o Bola na Rede, Bola no ar e tem placar. E é novo. E é novo junto. Quem dera, hein? Não, e convidar todo mundo, todo o pessoal para estar indo lá, para dar uma força. Porque, na verdade, a gente está representando a cidade. E se a gente conseguir passar, a cidade passa, é que está passando. Não só o Novo Horizontino. Convidar todos para dar uma força para a gente estar no estádio no sábado. Ufa, olha aqui. Olha o Pedrinho aqui. O único magrinho é o Abdala. É verdade. Então, mandar um recado para a galera também, reforçando o pedido do Lucas. Vai estar todo mundo sábado lá no Starling, para dar aquela força para o Novo Horizontino, que é o atual representante da nossa cidade, já que a nossa cidade não tem um time profissional. Novo Horizontino é Passos, né? É, é Passos, hoje ele está sendo representante de Passos, em Passos e região. É, com certeza. Só fazer um registro aqui, a força do Novo Horizonte, do bairro Novo Horizonte. Novo Horizontino, nós estamos com uma audiência hoje. Eu falei récord. Fora do normal aqui. Aqui não está caindo com menos de 35, está sempre 35, 40 anos. Não é pela minha presença, não. Também, né? Também. A gente quer ir por causa de mim, que o pessoal está curtindo. A gente vai chamar o intervalo, faz igual o Rodinei do Flamengo no Globo Esporte. É, como é que ele falou mesmo? Chama o intervalo, é assim, vem intervalo, vem intervalo. Antes de ir ao intervalo, vou mandar um abraço para o Pedrinho, para o Jader, para o Rafael. Grande DJ, DJ que fica muito preocupado com você, né, Né? Com o São Santos. Mas ele é chato demais. DJ é o palmeirense mais chato. Ricardo Antônio e o Everton Moreira. Uma pergunta para o Cérebro contra o DJ. Você que vai responder. Palmeiras, tem mundial? DJ, Palmeiras não tem mundial e não vai ter nunca. Distribuidora Santa Catarina. Variedades em chocolates, cestas, artigos para festas, embalagens, setor completo de frios. Todo tipo de maquinário para sorveteria, padaria, restaurantes e supermercado. Nova loja na Avenida da Moda, 2055, em frente ao Ginásio da Barrinha. Direção de Sérgio e Ana Paula. Telefones 3522-7398 ou 3526-7147. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias. 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290. Sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Power, restaurante e lanchonete. Almoço todos os dias, de 11 às 14 horas. E jantar das 19 às 21 horas. Prato feito mais a salada à vontade, por apenas 10 reais. Sucos, refrigerantes e deliciosos salgados. Experimente também nossa parmegiana. Power, restaurante e lanchonete. Avenida da Moda, 2650 em Passos. Em frente ao CPN. Em breve, happy hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe, nesta data especial, a Câmara de Passos cumprimenta todas as mães do município. Verdadeiros tesouros na terra que carregam em si tão nobre missão que o próprio Deus, ao se fazer homem por meio de Jesus Cristo, escolheu como primeira morada o ventre materno de Maria. Parabéns a todas as mamães que, ao gerar a vida, gestam os sonhos celestiais de comunidade da espécie. Nossos cumprimentos pelo seu dia, mãe. Homenagem da Câmara Municipal de Passos. Voltando com o Corneteiros da Bola, né? Queria agradecer ao Luquinhos, que daqui a pouco vai voltar. E o NAC, né? Vai voltar pra gente falar um pouco de futebol. Falar do clássico de amanhã, né? Santos e Luverdense pela Copa do Brasil. Jogo difícil pro Santos, né, Marquinhos? Tudo é difícil pro Santos, né? Mas eu acredito assim, domingo foi cinco, amanhã vai ser menos um pouquinho. Ah, é. O Luverdense é nível de Santos. A torcida praticamente é a mesma. E se eu não me engano, no campo do Luverdense, cabem mais pessoas que o campo do Santos. Com certeza. Um, dois. A pessoa maior tem que caber mais mesmo, porque o Santos é meia dúvida lá na Vila. Santos é difícil. O intuito do Corneteiros da Bola, como a gente sempre falou, é tomar uma cerveja, cornetar, falar de futebol. E música também, ó. Um, dois. Olha aí, tamo com o Gilson, com o Zé Geraldo. Ele é mudo mesmo, ele é mudo. Já tamo aqui com o Gilson, com o Zé Geraldo. Vai cantar uma... Parece o Gilson. São Paulino inteligente, viu? Vamos sofrer hoje. Parece o Gilson e eu sou o Gilson. Mas vamos ganhar. Vai sofrer, mas não vai ganhar. Vamos, vamos. Vai tocar uma moda aqui pra gente. Hoje vai ser 3x0 pro São Paulo. Se Deus quiser, hein, Gilson. Deus quiser. Não, não. Torce pra outro, né? Quem quiser viajar, que viaja. Vai sair pra vocês aí uma mala amarela. Ô, tão beleza. Zé Henrique e Gabriel. Vamos ver? Agradecer a todo mundo aqui, a presença de todo mundo, do pessoal do Novo Horizontino. Um abraço. Se fosse há uns 20 anos atrás, eu ia estar nesse time aí, gente. Eu ia estar aqui, hein? Não era ruim, não, hein? Então, vamos fazer uma moda. Eu já mudei de ramo. Vamos fazer uma moda aqui e agradecer a presença de todos. Um abraço. Vamos lá. Mala Amarela. Era quatro e meia, passava um pouquinho, o rosto clarinho, rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O tempo eu parti, da futura busca a mente e ali novamente sua mão apertei. Um pouco lá adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e no trem, na corrida ouvi a latida do velho sultão. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. E disse também, um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi teu conselho e ele me diz, seu moço a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Desci como ouvido, abracei-lhe ela, a mala amarela, meu filho não vi. Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, que pena, que pena, era a minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá e eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Opa! Vamos mais uma aí? Vamos mais uma, Zé? Vamos, vamos. Vamos, já puxa mais uma aí, Zé. Mais uma. Vamos fazer mais uma aqui então, gente. As coisas aqui estão muito escondidas. Tem uns caboclo ali que estão com um pedaço de frango na boca ali que estão carregando um frango. O Nácle é um. É, o Nácle é um e é um deles. Vai, vai. Reviver, sonho alto. Aí, gente, ó. Pra quem tá sonhando alto aí, ó, vai uma música que a gente chama Sonho Alto. Alô, novo horizontino, é norte. Reviver o que já morreu é impossível É, aquilo que entre nós já teve fim Agora o nosso amor já não vive Mas leva uma lembrança de mim Embora entregando a outros seus doces beijos Recorda sempre de mim quem santo te quis Porém, através do seu volúvio desejo Ninguém jamais te farás feliz O sonho é alto demais pela vida Não sei o destino seu qual é Tens tudo e vive sempre sentida Querendo somente a quem não te quer Desfeito me faz viver em sorriso Se um mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor indeciso Devido à ilusão de querer O sonho é alto demais pela vida O sonho é alto demais pela vida E o sonho é alto demais pela vida Qual é, na vida certa pela vida Tens tudo e vive sempre sentida Quero somente a quem não te quer Desfeito me faz viver em sorriso Seu mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor indeciso Devido à ilusão de querer Antes de você tocar mais uma aí, Gilson, uma moda Dá o seu placar de hoje aí do São Paulo 3x0 para o São Paulo 3x0? Nossa, Deus te ouça, hein? Você não vem secar, não Sou cruzeirense, mas hoje eu tô junto misturado 2x0, São Paulo Eu também vou no 2x0 Vai, né? Vamos no 2x0 Não, é o Marquinhos, é o Marquinhos Rosário Central Rosário Central faz 4 jogos que não ganha Último jogo tomou de 4x0 Meu medo é esse Você quer que eu dou o meu placar ou fica quieto melhor? Você acertou o último, acertou? Libertadores, eu tô acertando tudo quando não é vasto Ixi, então manda aí Apesar de não ser libertadores 2x1, São Paulo, Sul-Americana Nossa, aí eu vou ter que beber muito hoje, então Nossa, certo Ah, Gilson, então manda a saideira aí pra nós Vamos mandar mais um aqui, então Pode? Pode, pode ser, pode ser Pode pedir uma, eu já até sei o que o Marquinhos vai pedir Para com isso É, amargurado Tchau, Carreira Tchau, Carreira Pode ser, pode ser Vamos embora, vamos embora Essa é boa Não vai dar que fazer O senhor mais fácil O hino do Santos Ai, meu Deus do céu Não aceito falar besteira dentro do Camil Pode falar O hino do Santos não Não aceito falar besteira dentro do Camil Por favor Então tá certo Ó, o Maurício Cabo Verde, abração Nós tínhamos lá no leilão, né Espetacular evento Fazenda Santa Luzia vai ser homenageada Abração justíssimo, viu, justíssimo Gestão Jerônimo também, viu 100% vai estar na transmissão Ao vivo do desfile Segunda-feira a partir das 8 da manhã na Web TV Vamos lá, amargurado, Zé Amargurado, vamos lá Será atendido Como é que chama, rapaz? Seu nome é? Otávio Otávio Marquinhos Alô, Marquinhos Então vamos mandar pra você aí Amargurado Amargurado O que é feito daqueles beijos Que eu te dêem? Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizesse Que me fizesse Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Sejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhava com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofresse O meu desejo É que viva melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Marquinhos acabou Com apaixonado demais Essa moda é boa Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Gustavo Vamos sofrer Vamos sofrer juntos Daqui a pouco Muito bom A recepção Mais uma vez Eu conversei com você Eu conversei com você Antigamente Hoje tem o DJ Então seu pai Foi meu discotecário 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 A gente torce por ele Esporte É só com ele Porque se o dinheiro Faltar Nós não vai ter Porque isso aí Não faz nada Isso aí Não vai Isso aí Isso aí Isso aí É Zeca Marquinhos Você não gravou Não Marquinhos O que o Zé Carlos Carrega nas costas Nesse esporte de passa Tem dó desse rapaz E peça a Deus Pra ele Todo dia Porque o dia Que Deus levar Esse rapaz Esporte de passa Acaba A não ser que os Fih Ah não O NAC Tá aí O NAC Tá meia Gente Mas muito obrigado Aqui ó É um prazer E qualquer Qualquer dia Qualquer hora Através do Novo Horizontino Eu não posso fazer Aquilo que eu quero Que eu posso Fazer O que eles merecem O que eu queria fazer O Lucão Chicuta Sabe Mas só a batalha A batalha Que esses meninos vivem E fazer o que faz Pra nós paciência E que torce pelo futebol de passa É um grande orgulho Por isso que eu valorizo Toda a diretoria Do Novo Horizontino E tá de parabéns Viu Parabéns Luquinha Chicuta Todo mundo lá Luquinha Obrigado Viu Pela recepção Viu Tá saindo o franguinho Tá saindo o franguinho Já Vou comer mais Tem jogo de São Paulo Tem que ver o jogo Entendeu Nossa senhora Eu não achei a televisão Você busca Não O que que é isso Eu se fosse você Não assistia jogo De barriga cheia Ele tem que ser Todo dia Toda corda Tem que estar com a gente Mas fala o pessoal Onde que é Aqui o pessoal Dos torcedores Vem aqui ver o jogo Como é que funciona aqui Ou é só o nome Porque você estorce É só o nome Só que já faz tempo Meu pai tem a toca da raposa Um lá embaixo Aí pegou Ele teve essa ideia De montar esse outro bar Aqui Pegou e colocou Toca da raposa 2 Que tá indo muito bem Graças a Deus A galera do caldo Que tá aí Todo domingo Todas as modas de viola Que tem Tem que ver o nosso campeão Deixa eu ver se tem isso tudo aí Tá ligado Tá ligado Sabe Tá todo mundo aí Eu agradeço a Deus Por isso Sabe Novo Horizontino Que veio aqui domingo Passado Retrasado Teve uma excelente excepção Pra nós Eu agradeço muito o Luque Chicuta A Rose e o Beto Que tem me ajudado bastante E a turma da raposa E o que a gente quer saber Se sábado a gente passar Estamos aqui de novo também? Pode ir Vê ô Luquinha Sábado é aqui Se Deus quiser Sábado é lá É um lá e um cá Ah um lá e um cá Tá um beleza Na semifinal vai lá Na final também Depois nós voltamos Não tem problema Ah tá certo Tá certo É Eu também acho que devia fazer Um no sábado Um no domingo Acabou Fechou Lark Mas avisa o pessoal Onde que é o toca 1 Toca 2 Pra quem quiser vir Toca da Raposa 2 É aqui no Nossa Senhora Precida Rua Carajás 681 Sempre tem uma moda de viola Nós tá aqui pra agradar todo mundo Da melhor medida que você Primeiramente Nós já queremos convidar De antemão Dia 9 de junho Nós vai ter aqui Junho? De junho De junho É num sabadão Nós queremos aqueles Que puder participar Com a gente aqui São cantos e caldo Vixe Cantos e caldo É moda de viola Não só eu e meu compadre Compadre isso Nessa coisinha aqui Nós tem 25 anos juntos É cantador de boteco Hoje vai ser muito Entendeu? Aí na próxima Dia 9 Nós vai ter vários De toda a região Do colega nosso Todo mundo participando Aqui com a gente Isso aqui vai estar lotado Se Deus quiser E o convite Tá bem Lógico Eu acho que a gente vai vir Cerveja Moelinha Tiragos E uma viola É bom demais Um franguinho Depois Vai ser bom pra lá Mas antes de finalizar o programa Os dois cruzeirenses Eu queria que vocês falassem um pouquinho Da derrota do Galo ontem Da eliminação Nós não podíamos ir embora Toca da Raposa 2 Sem falar da eliminação Eu vou te falar Para você uma coisa Eu não sei se meu filho Concorda comigo Ontem aquela derrota Eu não sei se eu comemorei mais Aquela derrota Se foi o título do estadual Aí pra mim é a mesma coisa Derrota do Galo Eliminação dele E título pro Cruzeiro É uma coisa só Mas eles falam que Eles são maiores pro Cruzeiro Quem? Os atletistas Não, mas eles são bobos Nós é criança Pé deles Nós é criança Olha quantos anos eles têm aí O maior rival é o Galo? Não O maior rival nosso O América Mineira O América Mineira Você vai te contratar O que que é isso? O que que é isso? O que é? Você ó Ser cruzeirense é corneta Não, não, não Eu sou cruzeirense mesmo De coração Eu vou te contar Como que eu aprendi A ser cruzeirense Primeira vez que eu vi Televisão na minha vida Porque a gente foi criado na roça Aí eu vi Ah, mas hoje tem Santos e Cruzeiro No Mineirão Sabe? Aí eu morava na casa Do Mati em Belo Horizonte Aí É, aí Ah, mas tem Pelé Tem Cotinho Tem o Raio Que o Parta lá Mas ali Parece que tinha um timinha ali Não lembro com quem Parece que Não sei Não lembro O goleiro que era Sei que era Acho que Não sei se era Pedro Paulo Darcy Vanderlei Neco Wilson Piazza Dirceu Lopes Zé Carlos Só isso Tostão, Natal E o de Oliveira E este Meco Meteu 6x2 Nesse tal de Santos De Pelé Hã? Santos de Pelé Santos de Pelé Aí foi aonde Falei a gente Além Falei a camisa azul Já é muito bonita Com essas estrelas Melhor ainda Aí passei a ser cruzeirense Estou até hoje 66 anos Graças a Deus Tenho orgulho De ser cruzeirense Só que Não, não, não Só dois vices Contra alemães ainda Ele é Cornetor Vascaíno de Cornetor Perguntou se você tem Mundial Não Não, não Você é Vascaíno? Ah, não, não Não, é porque Esse tempo atrás Nós fizemos um treino Acho que é Vasco mesmo Não, não Esse tempo atrás Não foi semana passada Ah, foi semana passada É, tá certo Quarta passada Quarta passada Tá certo Só sete dias Estamos celebrando o sétimo dia Não, mas se Deus quiser Vai dar certo Já Aquelas velhinhas Já apagaram Já recenderam A outra chama Lá Ganharam do mequinho Aproveitaram o coelhinho Porque é raposo É forte Prazer Obrigado, Gil Vamos voltar mais vezes Vamos sim Vamos sim Seu pai Mandar Estamos indo Estamos indo Antes de ir embora Antes de fechar Fecha aí O Gil O Gil Já falou tudo Já falou que não vai ganhar De 3 a 0 Hoje tá tranquilo Não é Gil Eu vou falar Zé Cardo Zé Cardo e vocês da imprensa Se precisar De um homem Humilde Mas se precisar De uma garganta Chegou aqui E parou Eu sou lá da terra do Papu Lá do Jacuí Pode, é lógico Bote azul Pra nós fechar o programa Vamos Na hora Pra fechar Gente, brigadão Viu Manhã 19 horas Interviews com o Moacir Franco Viu Imperdível Então vamos lá Gente Vamos mandar um abraço Pro Wagner Pro Bacana Lá da Penha E que a próxima vez Esteja com nós Pra ele cantar também É bom demais Alô Wagner Alô Bacanas Um abraço Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Cintura da dor Neste mal de amor Na boate azul Arroz E quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Me foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Se me quis sair Sair de que jeito Se nem tenho rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu não consigo Me lembrar sequer Qual era o homem Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vem se agonizando O clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Se me quis sair Sair de que jeito Se nem seu rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Alô, muito obrigado Aplausos 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 Distribuidora Santa Catarina Variedades em chocolates Cestas Artigos para festas Embalagens Setor completo de frios Todo tipo de maquinário Para sorveteria Padaria Restaurantes E supermercado Nova loja Na Avenida da Moda 2055 Em frente ao ginásio Da Barrinha Direção de Sérgio E Ana Paula Telefones 3522 7398 Ou 3526 7147 Dicar Baterias A mais completa loja De baterias Para carros Motos E caminhões De passos E região Vendas no atacado E no varejo Disque Baterias Da Dicar Baterias 3526 8999 A Dicar Baterias Trabalha com as melhores Marcas de baterias Do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050 290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526 8999 Power Restaurante Lanchonete Almoço Todos os dias De 11 Às 14 Horas E jantar Das 19 Às 21 Horas Prato Feito Mais A salada À vontade Por apenas 10 reais Sucos Refrigerantes E deliciosos Salgados Experimente Também Nossa Parmegiana Power Restaurante Lanchonete Avenida Da Moda 2650 Passos Em frente O CPN Em breve Happy Hour Com porção De tilápia E aquela Cerveja Supergelada Música 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 Quadra Esportiva do Cangeranos, um lugar especial para bater uma bolinha com os amigos, aluguel mensal ou diário. Anexo barzinho com tiragosto especial e aquela cerveja super gelada, atendimento especial. Reserva-se pelo telefone 99977-9188. Ao lado você encontra tudo em pães, doces, confeitarias em geral. Na panificadora Pão Nosso, o pão nosso de cada dia. Quadra Esportiva do Cangeranos, Rua Cangeranos 765, Bairro Cangeranos em Passos. A Câmara Municipal parabeniza Passos pelos seus 160 anos de emancipação, trazendo consigo uma história de tradição e crescimento que orgulha a todos nós cidadãos pacenses. Feliz aniversário, querida Passos! A Câmara Municipal bytheir pronta-� três mil... Um H Elo é o pão aqui pessoal! Um H Elo é que estaria pensando emаться que a bolinha, um H puisquinha com o H Elo é que está na sua história, chegar ao lado você está no ponto de cada dia. A parte do Rua ando Влад Mآain sem